Saudações pessoal, beleza? Quero chamar muito a sua atenção no vídeo de hoje. Como é tratado um acusado de estupro de forma inocente dentro da prisão? Como o crime organizado reage quando chega uma acusação dessa num sujeito? Quais são as punições? Como descobrir a verdade num crime tão complicado como esse e exclusivo? Fiz uma entrevista com um jovem que foi acusado na região de Atibaia de ter cometido um estupro. Naquele momento, o que você pensou? Você pensou que poderia até morrer na mão daqueles caras? Você pensou que ia preso, cara? Eu indo pra delegacia e eles vieram me ameaçando. Chegar lá, sai e falar que estrupou, senão eu vou matar a sua família inteira. Ele vai contar a versão dele e tem cenas muito chocantes. É um vídeo extremamente delicado, por isso preciso que você preste bastante atenção no começo, no meio e no final deste material. Fique ligado porque o papo reto está no ar. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, checar as suas notificações. Além disso, material exclusivo, lives exclusivas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, arroba Arquimedes Nicastro. Um dos crimes mais delicados e que divide a sociedade um crime repugnante é o crime de estupro. Sabemos a dificuldade que é provar, no caso da mulher, que ela foi violentada quando não existe, às vezes, uma filmagem, quando não existe, às vezes, provas materiais. Mas e quando acontece o inverso? E quando o cara é acusado de ser estuprador, acusado de ter violentado uma mulher, e naquele ponto ele é inocente? Como provar a inocência de um sujeito acusado num crime tão grave como esse? Há mais de um ano atrás, aconteceu um caso muito polêmico na região de Atibaia. Um jovem foi acusado de ter cometido estupro após uma noite de balada. Naquela ocasião, eu acabei gravando um vídeo colocando um contraponto, porque a sociedade estava linchando aquele jovem, chamando ele de estuprador, acusando ele já que havia cometido e consumado o crime. No meu papel de pensador e no meu papel de formador de opinião, apenas apresentei um contraponto para que as pessoas pudessem raciocinar por um outro ângulo. Volto a dizer, não estou defendendo nenhum nem outro. O que eu quero é que você, que está assistindo esse vídeo, analise todos os fatos. Essa minha atitude me trouxe muitos prejuízos, porque eu fui massacrado nas redes sociais. Muitas mulheres e grupos de feministas começaram a proferir diversas ofensas para mim, acabaram me falando que eu estava passando pano para bandido, passando pano para um cara que era estuprador, e começaram a realmente tentar destruir a minha imagem. Mas por que eu tomei aquela atitude naquele episódio? Agora eu vou entrar num ponto. Participei diversas vezes dentro da prisão de ideias vinculadas à liderança do sistema prisional, que às vezes acontecia de um cara estar sendo acusado de um crime como esse, e ele ser realmente inocente. Mas antes de falar como o crime organizado conduz esse tipo de ideia, antes de falar quais são os desfechos e saber se realmente um cara numa situação como essa, ele é punido, apanha, pode até morrer na prisão, antes de nós entrarmos nessas questões, vamos agora conferir uma entrevista exclusiva que eu fiz com esse acusado de ter cometido a prática de abuso sexual com uma jovem, uma entrevista exclusiva. E depois dessa entrevista, eu vou passar para vocês o que de fato aconteceu e dar o desfecho. Bom, pessoal, eu estou aqui hoje na casa do Luiz Pavani, ele que gentilmente me recebeu aqui para poder conversar sobre esse caso muito polêmico que ocorreu na cidade de Atibaia. E hoje, mais do que nunca, ele vai ter a oportunidade de se defender, colocar o ponto de vista dele. Primeiramente, obrigado por estar abrindo a sua casa para a gente conversar sobre esse tema. Eu queria começar com você perguntando um assunto bem direto, que é bem complicado para você. Na hora que você soube da notícia, principalmente quando você foi recepcionado, digamos assim, como é que foi aquele momento em que você estava trabalhando no seu estabelecimento e de repente você foi surpreendido, agredido? Como é que você reagiu? O que passou na sua cabeça naquela hora? Então, no momento eu estava, toda vez eu ia cedo limpar lá, a gente estava limpando, eu e a menina, daí entraram gente para, queria jogar bilhar, eu deixei jogar. Aí nisso, o cara veio e começou a bater com um taco de beisebol, com um monte de coisa. Na hora que ele começou a te agredir ali, você imaginou o quê? Pô, o cara não vai com a minha cara? O que você imaginou naquele momento? O que aconteceu, você sabe muito bem o que aconteceu. Aí foi me bater, ameaçando eu, falando que meu pai era político, minha mãe era política, tipo, queria não ganhar dinheiro em cima de mim, eu acho, pelo jeito, sei lá. E o que você atribui à questão? Porque naquele momento, tem até imagens passando agora, o que você atribui naquele momento? O que você pensou? Você pensou que poderia até morrer na mão daqueles caras? É, porque estava tudo trancado, as portas, a porta ele pegou, fechou, não tinha saída. E aí eles começaram a te agredir com um taco de bilhar? Isso. Aí depois abriram a porta e entrou mais uns 20, moleque. Entrou mais 20 caras ainda lá? Aí os caras roubaram todas as minhas coisas, roubaram a minha carteira. Aí você estava apanhando e os caras começaram ainda a roubar também? É, roubaram o relógio, o dinheiro que eu tinha pagado do fornecedor. E depois dali eles te levaram, te colocaram num carro e te levaram para a delegacia, foi isso, né? Colocaram dentro do meu carro, só pararam de bater mesmo porque eu pulei, né? Eu pulei, derrubei uns dois juntos e caiu para a rua. Aí na hora que caiu para a rua, os vizinhos tudo viram e separaram. É, eu indo para a delegacia, eles vieram me ameaçando, né? Chega lá, você vai falar que estrupou, senão eu vou matar a sua família inteira. Se você falar que estrupou minha filha, só você vai morrer na cadeia. Na hora que você estava no carro, qual que foi a sua sensação? Tipo assim, você conseguia pensar alguma coisa naquele momento? Qual que era o seu sentimento naquela... No momento que eu entrei no carro, a vizinha que trabalhava lá também de lanche, eu pedi para ela tirar foto do telefone, falou assim, eu sumi, é que ele... Você conseguiu ainda se comunicar? É, eu falei, eu só vou entrar no carro se tirar foto dele. Daí consegui tirar foto dele, aí eu fui no carro e ele foi me ameaçando. Daí eu também na porta, qualquer coisa, se ele errar o caminho, eu pulo para a fala do carro. Mas aí, o que que passava na sua cabeça? Porque é tipo, é um momento tenso, né? É um momento que você está ali meio tipo, meu, caramba, o que está acontecendo? Será que o cara está me sequestrando? Está me sequestrando? Será que esse cara vai me matar? Será que realmente vai me levar para a delegacia? O que que passava na sua cabeça? No momento, na hora que entrar no carro, até me acessei sequema. Se eu corresse, era muita gente, ia pegar eu também. Eu queria até ir a pé, eu ia a pé, mas não vai entrar no carro. Mas nesse momento, você já estava bem ferido, né? Porque você já tinha tomado... O braço, eu mexi, a cabeça, tudo cheio de sangue. Tudo ensanguentado e mesmo assim, o pessoal ainda colocou você lá. Agora, eu tenho uma curiosidade pessoal. O que que aconteceu quando você chegou na delegacia? Qual foi a sua recepção naquele momento? Ah, cheguei na delegacia, eles desceram do meu carro. Aí, nisso, eles ficaram só voltando no meu carro, ficaram mexendo. Aí eu falei, pessoal, eles estão mexendo no meu carro lá. O pessoal guardou tudo, trancou meu carro. Aí, nisso, eu vi meu telefone no bolso dele. Aí, eu tinha roubado meu telefone. Daí, nisso, dentro da delegacia, eu consegui recuperar meu telefone. Aí, lá na delegacia, eu falei, ah, estupou minha filha, não sei o que, não sei o que. Daí, a moça falou, senta ali, moço, não sei o que lá, que você estava todo um cheio de sangue. Aí, começou a ligar para a Santa Casa. Daí, já veio as coisas me buscar. Aí, nisso, eu fui sentar na cadeira. Aí, não vai sentar na cadeira, não. Você é estupador, não sei o que. O próprio pai da menina. O pai da menina falando isso. Não senta aqui porque começou tipo a acusar mesmo, né? Aí, eu fui sentado. Daí, ele foi lá, me empurrou. Aí, a gente chegou, o policial, deixa o menino sentar. Aí, o policial, deixou sentado lá. Ele já queria bater na frente da delegacia. Eu achei inusitado, talvez seja a palavra, porque você não chegou a ser presa em flagrante. Por que você acha que atribuiu a questão de você... Porque quando é uma acusação como essa, as pessoas entendem que já vai presa logo de cara. O delegado ou a delegada já vai efetuar a prisão em flagrante. O delegado chegou a conversar com você naquele momento? Como é que foi ali, aquele momento dentro da delegacia? Na verdade, ali na delegacia não funcionava, porque eu estava muito machucado. Eu fui direto para a Santa Casa. Ah, então você não chegou a dar depoimento nada? Eu dei na Santa Casa mesmo. Ah, na Santa Casa você deu. Porque eles iam pegar como flagrante, né? Se eu tivesse mesmo que era esse trupo, na hora eu ia mandar o dia para a cadeia. É, exatamente. Porque eu acho que, assim, se tivesse configurado realmente o crime, e o delegado tivesse entendido naquele momento, não tinha como você não ir para a cadeia. Porque quando foi lá, foi a delegada e mais um seis policial. Aí, na hora, a minha advogada falou que não era para falar nada, só dependente dela. Só que eu não tinha nada a esconder, tinha meu telefone, tinha para recuperar meu telefone. Aí, meu telefone tinha uma mensagem de eu conversando com ela, tudo. Quer dizer, as provas já estavam no seu próprio telefone, né? Aí, eu mostrei para a delegada, ela viu toda a mensagem, olhou para a minha cara e falou, cuidado com quem você relaciona, presta atenção. A delegada falou isso para você. Olha que interessante isso aqui, acho que é um ponto bem bacana de a gente refletir. A delegada olhou, naquele primeiro momento você todo machucado, né? Porque com certeza você estava numa situação bem debilitada. E aí, ela olhou e deu um conselho para você, né? Cuidado com quem você se relaciona. Ou seja, naquele momento, eu acredito que a expertise dela, com o tempo que ela já trabalha com isso, ela deve ter percebido já que tinha alguma coisa que não estava batendo, né? Até mesmo porque o pai dela falou que não tinha batido em mim, falou que não tinha acontecido em mim. Se não fosse ele... Ele falou que não tinha batido em você? Se não fosse ele... O depoimento dele falou que estava nisso também. Se não fosse ele, eu estava morto. Ah, ele fala que não te bateu e que se não fosse por ele, você estava morto. Isso, isso. Cara, olha que cara, um cara muito louco. Nisso, a própria turma dele soltaram o vídeo e tem o vídeo dele batendo em mim. É, que louco, cara. Agora, eu tenho uma outra pergunta interessante para te fazer, que é o seguinte. Que é um dos temas que a gente tem abordado bastante no meu canal. Você pensou que ia preso, cara? Tipo assim, passou na sua cabeça que você poderia... Porque assim, quando você tem a verdade, beleza, você sabe que você é inocente. Mas acontecem muitas injustiças no Brasil, no meio jurídico, acontecem muitas injustiças. Passou pela sua cabeça que você poderia ir para a prisão? Então, no momento, eu ganhei uma acusação muito forte, não é uma brincadeira, sei lá. No momento, pela acusação, eu falei... Daí, tinha sorte em mim que tinha câmera, as coisas, mas no momento que chegou a delegada com um monte de policial, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Você ficou com esse medo? Porque, né, deve dar um medo na hora. Eu sabia o que fazer. Não tenho nada a ver com isso aqui, mas mesmo assim, eu corro o risco de ir para a prisão. Foi uma acusação séria, né? Muito séria. Fiquei com medo. E qual que foi o seu sentimento ali na hora que você percebeu que correria o risco? E ali era um sério risco, realmente, de você, pelo menos, responder o processo preso, né? Porque é mais ou menos assim que funciona na prática, né? O cara vai preso, responde, se ele for absolvido, ele sai. Mas, normalmente, já vai para a prisão. Eu estava, mas, todo dia, no dia que eu estava na Santa Casa, eu ficava rezando, todo dia. E pedindo a Deus, porque todo mundo sabe, todo mundo me conhece, sabe da menina. Eu jamais ia fazer uma coisa assim com uma menina. Me tira uma dúvida. Quando você estava na Santa Casa, você já tinha notícia da repercussão que isso estava dando na região? Como é que você ficou sabendo? Porque isso viralizou demais, né? Nas redes sociais, você foi muito atacado. As pessoas realmente destruíram a sua imagem naquela oportunidade. Qual foi o momento que você teve acesso a essa informação? Quando foi que você recebeu que a galera estava realmente destruindo você lá? Só no outro dia, só quando eu peguei o telefone. Dei um monte de mensagem, a gente estava perguntando se tudo bem, se está precisando de alguma coisa, precisando de ajuda. Porque, no momento, eu não consegui mexer no telefone, nada. E aí, como é que foi a sua recepção dessas informações? Eu achei meio chato, né? Porque, tipo, muita... Mas, para mim, foi meio chato porque... Uma acusação, coisa que eu não fiz. Mas, uma coisa, eu fiquei meio aleviado, porque não foi, tipo, região de Atibaia, região daqui que mesmo tem muita gente me xingando. Estava me xingando, né? Não era daqui, era grupo, tipo, de longe, gente. Eles criavam grupo e mandavam, ah, o menino, não sei o que lá, mandavam, tipo, ah, Paraná, Bahia... Eles começaram a pedir auxílio a outros grupos, porque... Isso. Eu lembro que na época que eu gravei até o vídeo... Não tinha muita gente daqui. Da região, sim. Ela tinha só amiguinho, amigo dela, a turminha dela, só. Porque eu lembro, nessa ocasião, que ocorreu o seguinte, eu gravei o vídeo, né? E, assim, eu fui apedrejado, os caras me jogaram na cruz e, tipo, Ah, você tá defendendo bandido, tá defendendo um cara que cometeu um crime desse, as feministas, né? Que se dizem feministas, que muitas dessas nunca leu um livro sobre o movimento feminista, a gente não sabe de nada. Elas começaram, assim, a pimentar o debate e criar realmente um discurso de ódio muito pesado. Você chegou a temer que a sua reputação naquele momento estava realmente em risco? No momento, sim, mas depois que eu comecei a sair na rua, sabe, tipo... Não, mas naquele momento... Naquele momento... Foi muito pesada as acusações, né? E você trabalhava na noite, você trabalhava como DJs, sempre tem com comércio. Você conseguia realmente ter uma tranquilidade de falar assim, Meu, eu sei quem eu sou, eu sei que a galera me conhece, a galera não vai ser contaminada. Você conseguia ter essa... Eu conseguia pelo tanto de mensagens. Todo dia era mais de 100 mensagens. Gente... Dando apoio. Todo mundo sabe... Tipo, até que aconteceu no domingo, na quinta-feira, os meus pais foram lá, ajudaram, abriu tudo. Aí foi os meus amigos, todo mundo foi lá ajudar. Na quinta-feira a gente já viu, deu mais de 100 pessoas na tabacaria. Mas por que você acha que muitas dessas pessoas, elas não te defenderam na rede social? Por que você acha que muitas delas acabaram... Você acha que elas não quisessem se envolver? Você acha que elas queriam deixar a poeira baixar? Eu não queria muito se envolver, né? Porque um tanto de pessoas, de meninas de fora que estavam te falando, essas coisas... Muitas pessoas acham que não quisessem se envolver. Eu não queria causar mais inchaço dentro daquela situação. Eu tenho que mandar uma mensagem para mim e falar, deixa eles falarem. Não liga não, deixa eu falar. A consciência estava limpa também. Agora é um processo que levou um tempo para chegar a uma decisão, né? E me diga agora, qual foi o seu sentimento quando você soube que você foi absorvido? Eu tenho que toda... Toda... Todo o processo, você deu depoimento, aconteceu toda a parte técnica, digamos assim, do julgamento. Mas quando você recebeu a notícia, pô, cara, você foi absorvido. Como é que foi essa notícia? Como é que você recebeu essa notícia? Fiquei muito feliz, né? Porque demorou bastante para sair audiência, mas graças a Deus acabou tudo. Não deu mais nada para a justiça. Agora assim, Luiz. Luiz é um cara assim que ele é um menino muito bom, trabalhador, tem vários empreendimentos. Eu queria que você deixasse um conselho, cara. Porque, por exemplo, tem muitos jovens que acompanham o meu trabalho, com certeza está assistindo esse vídeo agora, e às vezes acaba se envolvendo com muitas pessoas. E depois dessa experiência trágica que você teve, uma experiência muito amarga, o que você tirou de lição? E dentro dessa lição, que conselho você daria para que jovens ou pessoas tomassem devido cuidado nessa situação que você viveu? Não, hoje em dia, praticamente, eu não parei de sair. Eu saio razoavelmente, não saio mais para a balada, mas amigos. E frequento só pessoas que eu conheço, amigos de amigos, essas coisas, tento não me envolver com muita pessoa, não. E você aprende? Agora tem um último medo, né, de você conhecer a pessoa, começar a sair, pelo fato que aconteceu antes, agora qualquer coisinha pode ser da merda, alguma coisa, não sei. E um último ponto para a gente encerrar esse nosso bate-papo. O que você também falaria para as pessoas, que hoje em dia nós estamos vivendo num tempo na internet, que a gente chama o tempo de cancelamento. Então, por exemplo, as pessoas acabam acusando as outras sem se... apurar e ver, de fato, a verdade sobre aquele determinado assunto. O que você deixa de reflexão também para a gente? Porque, assim, você foi acusado e depois, hoje, provado que você era inocente. Mas naquele momento que você estava sendo acusado, as pessoas não esperaram o processo acontecer para realmente saber se você tinha culpa ou não. O que você traz como lição a respeito desse julgamento social das pessoas, sem esperar o trâmite das coisas acontecerem? Eu acho que a maioria das pessoas se envolveu mais por impulso, né? Tipo, começaram a criar grupo, ah, amiga, ajuda lá, não sei o que lá, amiga, ajuda lá. Até que muitas amigas delas, tipo, tem churrasco, eu saio no churrasco e eles falam, ah, desculpa, não sei o que lá, tal. Aquelas que te acusavam, já chegou a pedir desculpa para você? Sim, sim. E, para mim, tipo, quem sou eu para não perdoar a pessoa? Jesus Cristo tomou várias pedradas e perdoou todo mundo. Quem sou eu para não falar não? Você tem mágoa dessa moça? Não tenho mágoa nem nada, não. Não, você precisa... Tipo, o que ela fez, eu acho que foi coisa errada, né? Mas é a vida, né? Tudo se paga com o que está lá em cima, né? Exatamente. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer esse bate-papo que a gente teve. Para você que está nos acompanhando aqui, se está entendendo um pouco a dinâmica, por isso que a gente sempre fala assim, sabe, Luiz? É muito perigoso a gente julgar as pessoas sem antes ter todos os elementos em nossas mãos. Porque a gente hoje está numa sociedade muito sangrenta, uma sociedade que, às vezes, vê uma informação e já sai bombardeando. E aqui é um caso de um jovem que poderia ter ido para a prisão, um jovem que poderia ter sofrido lá dentro da prisão, poderia ter sido condenado, né? De uma forma injusta. Ainda bem que, no seu caso, você conseguiu provar a sua inocência. Porque tem muitos casos que caras não conseguem provar. Se tivesse filmagem, não tivesse nada, é difícil. É uma opusação muito forte. Muito forte. E a gente sabe que existem casos também, Luiz, só para você entender, que, às vezes, a mulher, ela só tem só a palavra dela também para provar. Em casos que acontecem de verdade o estupro. Então, às vezes, a mulher também se sente impotente. Então, é importante dizer isso aqui. Só que existem também mulheres que são malignas, né? Que elas acabam, por conta, às vezes, de um fora, de uma situação ou outra, acabam querendo destruir a imagem do cara. Ainda bem que não foi no seu caso que você conseguiu provar a sua inocência. Então, é para todo mundo ver como é que a gente está aqui diante de um caso que poderia ter sido uma coisa muito mais grave, mas, graças a Deus, terminou da forma certa, justa, né? E que a justiça possa ser feita também com essa jovem. Quero agradecer a sua participação aqui, e, principalmente, a confiança no meu trabalho, ter dividido com a gente aqui um pouco dessa história, que foi uma história muito perigosa, muito difícil. Mas, o que a gente deseja para você é muito sucesso aí na sua trajetória. Obrigado. Muito sucesso vendo seus vídeos, que eu vejo e acompanho direto. Eu sei que na época, quando você postou, o tanto de pessoa que eu privilegiou. Mas, agora, estamos aí para a gente mostrar, para mostrar tudo o que tem para falar. Eu não tenho mágoa de ninguém. E é isso. E agora, cuidaram, hein, Garanhão? Valeu? Um abraço. Um abraço a todos. Valeu. Bom, conforme você viu, a palavra do próprio jovem Luiz Pavani, falando quais foram as experiências que ele teve numa situação como essa, mas qual é o comportamento do crime organizado quando um cara realmente fala que ele é inocente, quais são as cautelas. Hoje em dia, é muito importante destacar um ponto. Não se toma nenhuma atitude, principalmente dentro da prisão, antes de apurar todos os fatos, antes de realmente comprovar 100% que aquela pessoa é culpada. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é quando o cara realmente confessa que ele praticou o ato. E acredite, eu tenho um vídeo aqui no canal onde o cara realmente confessou que havia praticado o crime de estupro. Nessas duas circunstâncias, existe uma punição dentro da prisão. Mas vamos pensar hipoteticamente que esse jovem tivesse chegado na prisão e tivesse falado lá para o núcleo do setor, o núcleo da liderança do crime organizado, que ele era inocente. Com certeza a liderança da prisão tomaria as devidas cautelas para julgar essa situação e apurar 100% de certeza. Porque nós tínhamos um lema lá dentro. 99 não é 100. Mas como nós podemos realmente, numa sociedade tão polarizada, numa sociedade que não consegue mais ter paciência para analisar os casos, não se debruça mais com sabedoria para ver se está realmente cometendo justiça ou injustiça. Porque a justiça, às vezes, é uma concepção do olhar. Uma pessoa olha por um ângulo, enquanto outra pessoa está olhando por um outro ângulo. Opiniões são diferentes de fatos. Fatos se refutam com fatos, não se refutam com opiniões. O que nós percebemos hoje em dia nas redes sociais é que as pessoas querem refutar um fato com opinião, sendo que não apresenta, às vezes, um estudo, não apresenta um argumento sólido. E cria-se narrativas de ódio, narrativas que só demonstram a personalidade da pessoa que acaba passando a ofender outras pessoas porque ela acredita naquilo sem realmente conseguir comprovar. E para não ficar apenas nas minhas palavras, eu vou ler aqui um trechinho da sentença que saiu. Essa sentença vai estar disponível aqui no link da descrição do meu vídeo, aqui no canal. Veja o que o juiz falou a respeito desse caso do Luiz Pavani. Com efeito, não há provas suficientes da ocorrência do fato criminoso descrito na inicial acusatória, de modo que não há que se falar em materialidade e autoria delitivas. Sendo assim, o juiz analisou todo o conjunto probatório, todas as provas que havia no processo e destacou que não tinha como com aquele material comprovar que Luiz era realmente culpado por esse crime. Veja um trecho muito interessante quando a vítima a que acusou o Luiz de ter praticado o crime de estupro, veja o que o juiz fala em sentença do comportamento dela enquanto a esse episódio. Preste bastante atenção. Abre aspas. A vítima, que eu não vou revelar o nome, em juízo, declarou de forma extremamente grosseira e ríspida em parte da sua ativa, vale ressaltar apenas de ter sido tratada com respeito por todos os envolvidos na longa audiência por videoconferência. E aqui o juiz descreve o que ela passou, qual foi a narrativa dela. Mas lembre-se, grosseria, agressividade, tudo isso em juízo. Lógico que existem outros elementos aqui na sentença que eu poderia colocar, mas para o vídeo não ficar muito longo, se você quiser ler ela inteira vai estar na descrição do vídeo, mas ele encerra dizendo assim, anti-exposto, julgo improcedente os pedidos condenatórios na ação proposta pelo Ministério Público contra o Luiz Pavani e assim faço para absolvê-lo da imputação que lhe foi feita na denúncia. Sendo assim, o juiz absolveu esta acusação. E agora eu pergunto para aquelas mulheres, para aqueles caras, todo mundo que foi naquela ocasião fazendo julgamentos antes de analisar todos os pontos. Eu mesmo fui muito crucificado na época. Você vai contestar a sentença? Você vai falar que o juiz realmente está errado e você está com a razão? Você vai dizer então que tudo isso aqui é uma montagem? Foi pago? A justiça foi paga para absolver o jovem porque mulher não vale nada? A mulher sempre é injustiçada? Você vai usar e vai continuar usando apenas argumentos que não se sustentam com a realidade? Tome muito cuidado quando você for julgar qualquer situação na sua vida. Você pode destruir uma família, você pode destruir a reputação de uma pessoa. Seja uma pessoa responsável, até mesmo nas redes sociais, no seu comportamento, porque pode simplesmente virar contra você. Se o Luiz quiser, ele pode entrar com uma ação de tentativa, de homicídio, porque ele apanhou muito naquela ocasião, pode entrar com injúria, caluna, difamação contra todas as pessoas que realmente estavam envolvidas nessa situação. Se fosse eu, com certeza eu entraria com ações contra todas essas pessoas. É claro que com isso não estou dizendo que não existam casos que a mulher realmente é abusada sexualmente e não consegue provar. Também existem canalhas que fazem isso, lixos que acabam tomando esse tipo de atitude. Com esse ponto, não estou misturando os assuntos. Cada caso, sempre digo aqui, é um caso. E aí, o que você achou dessa situação? O que você achou de tudo isso? Veja como é complexo e veja por que na prisão temos que ter total sabedoria e realmente muito cuidado e cautela na hora de decidir punir um acusado de estupro dentro da prisão. Porque muitas pessoas imaginam que ao chegar lá um acusado, os criminosos já catam e matam o cara, espancam o cara. Na prática, não é assim. Temos que tomar muito cuidado. Quero ouvir você agora. Coloque aqui no comentário o que você achou deste caso, que era a sua opinião. E se esse vídeo foi importante e esclarecedor, compartilhe. Compartilhe com mais pessoas que você puder nos ajudando. Deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Eu sou Arquimedes Nicastro. Esse foi mais um Papo Reto. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Acesse o meu site www.arquimedesmicastro.com.br Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri